O tempo de escola, ela metia mala Quando eu colava, ela dizia vaza Mas o tempo passou, e eu progredi Comprei uma mansão pra mim, lá no Morumbi Peguei minha Land Rover pra fazer um peão Trombe a rapaziada com maior satisfação Adivinha quem colou, e abriu um sorrisão Quando ela soube, na minha condição Veio caçando assunto, me tratando como um rei No meio da ideia, logo me lembrei Colando nessa mina, várias histórias eu levei Cortei a ideia dela, pois ela pagou um pau Agora eu pego as top, as melhor da capital Mini igual você, pra mim não tem moral Mini igual você, pra mim não tem moral O tempo de escola, ela metia mala Quando eu colava, ela dizia vaza Mas o tempo passou, e eu progredi Comprei uma mansão pra mim, lá no Morumbi Peguei minha Land Rover pra fazer um peão Trombe a rapaziada com maior satisfação Adivinha quem colou, e abriu um sorrisão Quando ela soube, na minha condição Veio caçando assunto, me tratando como um rei No meio da ideia, logo me lembrei Colando nessa mina, várias histórias eu levei Cortei a ideia dela, pois ela pagou um pau Agora eu pego as top, as melhor da capital Mini igual você, pra mim não tem moral Mini igual você, pra mim não tem moral DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas